Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu forno é a tua vida, que nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o rio mel, que me tira desta cova, que me leva até o céu. Já de fogo e terremoto, aleluia, vento forte que passou, já vivi quantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferroios, nem portas, que se fechem diante da tua voz. Não há coronas, nem curvas, que fiquem em pé diante de voz. Se a tempestade se acalma, magoa e daquele que tudo criou. As tuas palavras, é puras, é curvas, é curvas. Ele é contigo, aleluia, ele é Deus. Ele faz e ele diz paz. Ele abre a porta e fecha a porta. Ele é o Senhor. Não há ferroios, nem portas, que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem curvas, que se fechem diante de voz. Se a tempestade se acalma, magoa e daquele que tudo criou. Con tua palavra, é pura, é cujo malo que me le cremo. Que é a tua senhora. Aleluia.